É do Matuto É do Matuto É do Matuto É do Matuto E a turma da pisadinha E quem dorme cedo é galinha Aqui a gente vira noite no forró Chamando a caltraga E o pisadinho tá rolando É do Matuto 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 Isso é o Wesley C.D. de milagres, estourando mais uma, viu? Estourou! E hoje é dia de ficar mais desconfiado do que Moé, quando viu os clubes entrar na... Isso é o Wesley C.D. Estourou!